O que é mais para vocês para vocês da nossa Liga Ficha? Sejam bem-vindos galera, ao nosso GTA do Milão que vem todo dia para o canal 4 horas da fucking tarde Meu Deus, agora que fui ver que tem um Traveca aqui, velho, socorro Tem um Traveca ali, meu Deus, olha lá, velho, tá dançando pra galera E galera, então galera, até fiquei percebendo, deu bug aqui Galera, é o seguinte, todo dia nós temos uma temática diferente, 4 horas da tarde GTA aqui no canal E toda sexta-feira tem sido Furia em Duas Rodas ou Furia de Dois Pé Mas hoje nós vamos fazer, galera, uma pista da nossa família Lopes enviada pelo Killer Shadow Beleza? Então valeu, grande abraço Killer Shadow, que é de BMX, muito da hora Se você quiser mandar o seu serviço, tanto de UFC, GTA Field, corrida, parkour, que seja, cara Você pode mandar, na descrição do vídeo tem um link do post no Facebook, certo? Coloca o seu serviço lá no comentário do post Você pode colocar no Twitter com o hashtag GTA do Milão Ou então você pode fazer o serviço no Social Club e colocar a tag, hashtag Lopes, beleza? Dessas três formas você com certeza verei o serviço de vocês, valeu? E galera, estou com a galera do Comando aqui no apartamento do Davi Davi, bom de tola, mano Fala aí, galera, tamo junto, mano Que viadão bonito, hein? É um viadão bonito esse aí, velho É isso aí, galera Então, velho, olha só, um grande abraço aqui para a galera da Lopes que está aqui na sessão Que é... deixa eu sair essa tela nessa tarja aí O Eric, o Vitinho, o Vini, o Mr. Gangster, o Jack Daniels, o Nicolas, o São Luiz, o Lucas, o Júlio Mazeto, o Luiz, o The Wizard, o Davi, o Andrei, o Triple P, o Corruptors, né? O que mais que está ali embaixo? Eu não consigo ver, o Caio, né? O Caio está ali O Lemur e o PH, velho, parabéns aí, velho, por estar participando E galera, ó, se quiser participar dessa galera linda demais Na descrição do vídeo tem todos os links que você precisa saber Se você mandou seu convite há muito tempo atrás para o nosso comando Fique atento, galera, porque ou você já foi aceito ou você já está perto de ser aceito Porque o Júlio Mazeto e o Corruptors, eles agora são ADMs do nosso grupo e também do nosso comando, tá? Então eles diariamente vão estar aceitando vocês, valeu? E olha só a garagem do Davi, mano Já tem uma Kombi tunada aqui Tem um insertment prateado aqui Tem duas motocas Tem uns em torno Tem um... tem negócio para sequestrar pessoas Tem o que aqui? Tem o XF, lindão demais Tem um Kuruma e a Kombi, cara, curti Eu acho que está bem completa a parada dele Mas Davi, coloca aí, velho, Davizão Qual que é o seu carro preferido aí, viadão? Deixa eu ver, cadê o Davi? Cadê, cadê? Estou procurando o Davi Não estou achando ele, mano Aqui, não Aqui é o Jack Daniels Você está me enganando, cara Cadê ele? Ele bugou? Galera, acho que ele ficou com o Traveco lá em cima, mano Eu estou falando para você que... Acho que ele ficou lá em cima Beleza, galera Coloca aí uma nota de 0 a 5 para a garagem do Davi Valeu, galera? Então vamos nessa Começou aqui o serviço Partiu Hashtag Davi e os Travecos, né, mano? É Davi e Travecos S2 Olha a felicidade da galera, velho Olha a felicidade da galera que fica quando entra Olha a felicidade da galera que fica quando entra Olha a felicidade que a gente fica por entrar em alguma coisa Olha o título, galera Corrida Hard de BMX Essa corrida não é pelo chão nem pela água Teste se você é um mito de BMX aqui Siga as setas CRL Caralho, beijo na bunda Aquilo é Shadow Galera, esse serviço está na descrição, tá beleza? Então vocês podem fazer aí à vontade com seus brother, cara Vambora, velho Partiu E vamos nessa, galera Tamo aí, corrida sobre duas rodas, velho Mano, tem só os caras de mamilo de fora ali, mano E olha que está chovendo Deve estar dura o mamilo do cara Velho, eu não faço ideia como que seja essa corrida aqui Eu não fiz voto de reconhecimento, tá? Então, eu acho que o tio Monta aqui vai passar raiva pra caralho, velho Olha lá Caralho Estou falando, mano Estou falando Olha lá, fui um dos únicos que ficou Só que não, velho Bora, 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 bora Vai, 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 Monta, vai Ah, bosta Fiquei Droga, droga, droga Repete, repete Mano, mano Por favor, por favor Que muita gente tenha ficado Que muita gente tenha ficado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Monta, vai Vai, 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 vai Isso, garoto Boa, Monta Fiz um macetinho, hein Fiz um macetinho, velho O que é isso? Tem que descer? Tem que descer, né? Ah É isso mesmo? Não, é lá em cima mesmo, velho Volta lá, Monta Alguém conseguiu já até passar Eu acho que a gente tem que passar Por aqui, mano É isso mesmo Então, partiu Bora Ok, na maciota Controlando a bike Ok, boa Boa Ó, mano Vai embora, Lemur Vai embora Galera, eu sei que esse aqui é o Lemur Por causa desse tênis Restart amarelo Tá ligado? Igual a boina que ele usa Vai, Lemur Vai, Lemur Aff, velho Não acredito, mano Que eu morro Ah, velho Que sacanagem, hein, mano Não acredito, cara Como assim? Minha roda encosta no Lemur E eu morro, velho Porra Caramba Vai Aff, mano Tinha ido certinho, cara Que droga, velho Não, sérião Sérião Muito, muito escroto isso Muito escroto, GTA Não, para a bike aí não, viado Porra, por que você não foi pedalando, cara? Vamos lá, vamos lá Cuidado Ok Ok, pedalando Pedalando, pedalando tranquilo Vai, Lucas Isso, Lucas Vai Isso, com cuidado Lucas Ok Tamo indo Tamo indo Tamo indo Ok Show Aqui, cuidado aí, Lucas Ok Pedalando de leves Não morre, monta Não morre Ok Vai só controlando O analógico aí Isso Com calma Com calma Com calma Não morre Não morre Galera Vai indo Vai indo Vai dar tudo certo, velho Vamos continuando firme aí, mano Vambora Oh, Shadow Killer Que pista é essa que você fez com o Pranoy Mano Mano Vai lá, vai lá, monta Ai Que que é isso? Que que é isso? Por que você não ficou doido? No finalzinho, cara Não acredito, velho Vamos lá, vamos lá Ó Ó Não acredito Vamos de novo, galera Vamos ficar lá em cima Galera, tá subindo Tô subindo bonito aqui, mano Bora Isso aí, monta Isso aí Assim que deve subir, cara Não vai pros cantinhos, não, monta Isso Vai pedalando forte Bonito Mostra Que que essas coxas de morcego É capaz, mano Isso aí, garoto Isso aí, filho Vambora Pedalou Pedalou, mano Pedalou, filho Vai, monta Força, força, cara Força nessa beluga aí, mano Força que vai dar tudo certo, velho Bora Pedalou, 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 pedalou Ai, meu dedo Ah, nosso Severo Tô em sexto ainda, mano Pelo menos eu vou alcançar a galera aqui Ô, beleza Peguei Ô, monta É por aqui Não, cuidado Isso Garoto Boa Isso aí, mano Agora por onde que a gente tem Que que é isso, Andrei? Que você tá pontando dedo aqui Pra nós, hein Puxa Pô, velho O cara usou minha cabeça de trampolim ali, mano Vambora, vambora, monta Vai, tem que ser rápido aqui Tem que ser Tem que ser ligeiro, mano Boa Beleza Ai Ai Me tacar do outro lado, mano Vai pro outro lado Não Só desviado Pô, eu tinha feito aqui O trem mais maroto do mundo, mano Vambora, vambora, vambora Assim, ó Isso, garoto Boa Agora é só descer, mano Só descer, monta Isso aí Vai na fé Vixe Meu Deus Cara Corrida na ponte do caralho, velho Vai lá, vai lá, vai lá Ô Jack Jenner É facinho, mano Bora aí Bora aí Ah É, facinho Facinho, facinho Aff Ok, ok Desceu Desceu Freia Freia, monta Monta Que que é isso, filho? Nossa Poxa Difícil, hein Pô, o Júnior Mazet já terminou, cara Pô, mas o Júnior Mazet tinha que estudar, cara Pô, de manhã até a noite O Júnior Mazet só fica no GTA, cara Toda vez que eu falo com ele Ele tá disponível É incrível isso O cara precisa Estudar um pouquinho, mano Ó Isso é louco Bora Nossa, mano Ó lá Tem que ir devagar, caralho Ó, ó, ó É assim, galera Ó Ó, vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Ai, meu Deus Ó, ele é facinho, mano Facinho demais O foda é que agora a gente vai Topar com todo mundo aqui em cima, lá Não vai sobrar espaço Droga Ó, o outro foi embora Vai te desistir da vida Vai, monta Vai, vai, vai Isso, isso Isso, boa, boa, boa Desacelerou aqui Pedalou Desacelerou Acelerando Freando, na verdade Vai Vai descer na fé Vai na fé Cuidado Tem que ir com cuidado, mano Ó, meu personagem Começa a dar uns Kikão nas laterais Aqui, tá ligado? O negócio fica meio tenso Ó, tá indo Tá indo agora Cuidado, cuidado, cuidado Cara, é muito real, velho Você tá indo certinho Assim, desde quando Na vida real Você vai bater na roda Dá um pulão pra cima Impossível, impossível Ó, Lucas Vamos nossos, nós juntos Ó, o Lucas Lucas do céu Que que é isso, menino? Boa, galera Vai, vou pedalando aqui Eu acho que vai ser mais rápido assim Hum, boa Nossa, velho Foi mítico esse saltinho aqui, hein Ó, tô pedalando, galera Porque eu acho que Ir até mais rápido É, faz com que a gente Bugue menos, tá ligado? E realmente Minha teoria Pelo menos Se eu chegar até o final ali Eu vou Eu vou fazer valer ela, hein Ok Desceu aqui Cuidado, monta Não morre Boa, garoto Boa Boa, boa, boa Aí Foi mal, mano Foi porque eu quis não, velho Tava no script Cara, o que que eu tenho Nossa, eu tenho que saltar ali, velho Demorou, então bora Partiu Partiu, partiu Bora lá, bora lá Ok Boa Boa, filho da mãe É pra você planar, viado Não planou, não Vambora, vai Nossa, e esse trem vermelho aqui, mano Só pra atrapalhar a nós, ó lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ok Saltou, mano Saltou Checkpoint Checkpoint é meu Não cai não Boa, garoto Aí, monta Eu tô representando Fazendo um top 5 aqui E a galera tá toda lá na frente, mano Oh, meu Deus Realmente, galera Essa pista aqui é intensa, velho Por causa daquela porcaria da escada Mas eu acho que depois daquilo É mais tranquilo, né Nossa, eu tenho que subir aqui, velho Agora que eu fui percebendo Me tcharam o negócio Velho, eu tenho que subir na rampa aqui Nossa, velho Eu achei... Oh, caçamba Eu achando que nossos piores pesadelos já tinham passado, hein, velho Não tinha passado, não, mano Tava tensa aqui Oh, Jack Daniels Jack Daniels Jack Daniels, não Jack Daniels é um nome de ator, galera Eu não me recordo agora E o Whisky E o Whisky A Carolzinha me ajudou Obrigado, amor Vambora Não foi Ele não saltou Mas também eu não apertei, né Não quer que eu sapa assim, né, velho Bom, galera Eu vou fazer aqui, ó Acho que o respawn Um ponto de respawn é meio ruim Aqui, ó Ó Sim Oh, bosta Pulei muito alto Droga Agora vai Agora vai Tem que saltar antes, assim, ó Ah Cara, eu tenho que saltar e frear, velho Essa beluga Tá ligado? Ali em cima Eu não preciso nem saltar direito, não Porque parece que o salto Faz a gente... Oh, oh Não Não foi Ah, droga E se eu pular antes, assim, ó Ah Ah Aí, garoto Boa Saltei antes e foi, mano Beleza Calma, monta, não cai Não cai daí Não caia Não caia Monta, não caia Não, seu Fih Bom, galera Bom, galera Consegui, mano Consegui de novo Vou pedalando normal Que eu acho mais Mais tranquilo, né Apesar que agora aqui, ó Já deu uns Boa Boa, monta O que eu preciso fazer agora, velho Ah, chegou já, mano O negócio tá bem ali, velho Caramba Nossa, eu vou e caio ainda, velho Que mané Que mané Bom, galera Não vai dar início nessa balaça aqui Não vai dar Puta, merda Foi mal Vai, mano Vai, mano Acredita, monta Acredita Faz certinho aí, mano Faz certinho aí, monta Faz certinho Não quica, seu filhado Ai, freio Pronto Olha, caiu Freadinho Bonito Ai Cara, ele O guidão não responde, galera Direito Você tem que colocar a bike reta Devagarzinho Depois você só aperta X, velho Porque esquece O guidão não respeita nada ali Em cima daquele trem verde É, laranjado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, monta Vai, monta Vai, monta Vai, monta Vai, vai, vai Faz aí, mano Bom, galera Boa, galera Consegui Ó, ó Ó, vou pedalando devagar Tranquilo Como eu falei pra vocês Esse negócio Laranjado Ele não nos obedece Olha lá, tá vendo? Chega no cantinho Fica fazendo esses merda Ó lá o viado Vai passar ali, mano Não Não passe Não passe Não Eu quero ficar em quinto Pelo menos Ok Boa Beleza, galera Pelo menos aqui Eu peguei o jeito, hein, mano Não empurra não, Nicolas Não empurra não Porque eu te empurro, viado Empurrei mesmo Vai, vai lá, vai, vai, vai Isso Isso, monta Vai Pega o checkpoint Maravilha, galera Tô em sexto ainda Tá O viadão que tá na minha frente Pegou o checkpoint também Eu não faço ideia Como é que a gente vai fazer isso aqui Eu tenho que passar por aqui Deve ser, né Vai lá, Lucas Vamos ver, Lucas Vamos ver, Lucas Ô, garoto Não Empurrei o Lucas Me fudi, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha que merda Não, cara, não O cara não pode pegar o checkpoint Por favor, Lucas Não pegue o checkpoint Não pegou? Não pegou Que maravilha Que maravilha Vambora Ó o Nicolas ali Ah, o Nicolas caiu Boa Ai, droga Ah, boa, mano Isso aí Torce pela zicada dos outros Isso aí Bom, galera Eu peguei o jeito aqui, ó É só a gente fazer assim, ó A gente pega por aqui Dá um totó Controla E depois, entendeu? Entendeu? É de jeito, mano Só que você fica em cima, entendeu? Ah, o Lucas terminou em sexto ainda, velho Porra, teve alguém que ficou em quinto Quem foi que foi o viado? Ah, o Lucas ficou em quinto, velho O Nicolas ficou em sexto, velho Eu vou ficar em sétimo Não é possível Eu vou ficar em oitavo Já tem jeito na minha frente, mano Não Não, isso não é possível Isso não pode acontecer, velho Não pode dar NC Vai lá, monta Não erra agora, não Pra não tomar NC, velho Vai lá, monta Vai lá Não, NC, não Não Que droga Não, velho Não, monta Não, cara Marmotas Não sabem andar em canos Hashtag, cara Só esse finalzinho, cara Não Parece ser tão simples, né, galera? Não é tanto Não é tanto É um simples, sim Porque eu sou uma grande marmota Mas, nossa Hashtag Marmotas Não andam pelo cano, tá? Ou então Hashtag Monta Entrou pelo cano Ai, velho Vamos ver Vamos ver quem fez os top 3 Quem fez pode Essa aposta Me arrependi De ter feito esse serviço, velho Júnior Mazeto Me coloquem, galera Nota de 0 a 5 Pra esse serviço Eu dou nota Nota 0 a 5 Eu dou nota 3 Vambora Então, olha só Júnior Mazeto Segundo Corruptor E o terceiro Lemur, cara Quarto Andrei Andrei, né, bonito, né? Cinco Lucas Seis Nicolas Sete Caio Galera Eu sei que vocês queriam ver Eu fazendo o melhor, tá ligado? Mas não, cara Não foi dessa vez Infelizmente Desculpem Vocês ficar Vocês ter que esperar Vocês vão ter que esperar Mais uma semana Pra eu ver Eu mandando bem Pelo menos Influindo as rodas Mas amanhã tem Velozes Furiosos E eu acho que eu vou Eu acho que eu mandei bem Se eu me lembro da gravação Eu acho Ó, modo livre Bom, galera Então é isso, né? Vou finalizar o vídeo O Mon tá entrando pelo cano aqui, cara Na moral, velho Na moral Cara, que ódio desses canos Eu nunca tinha feito corridas, galera Que houvessem canos Então Você pode fazer essa corrida Tá na descrição A corrida é do Shadow Nosso brother Shadow Killer Ele não tava disponível Na hora que a gente vai gravar Nessa bosta Beleza? Galera, mas é isso Espero que vocês tenham se divertido Eu quero mais que ele se exploda É literalmente esse cano aqui Tá beleza? E ó, galera Por favor, galera Vamos subindo aqui, velho Todo mundo aqui em cima do cano Aqui, ó Fazendo a dancinha Não me mata, não Juro Mazeta Vambora, velho Todo mundo se divertindo Aqui, ó Neto é igual o Dudels, mano Aê, ó Bonito Igual o Lemur fazendo A dança da capoeira ali, velho Muito bom, beleza? Então, galera Ó, o Davi tá falando Que o co-preferido dele É o Zentorno, tá? Sai fora Ai, nossa Girei literalmente agora Sai fora Sai fora, ô Nath, Júlio Mazeta Vambora, galera Então é isso Um grande abraço Fiquem na paz Falem de mim com seus amigos Porque Olha o Júlio Mazeta caindo E falem de nós Porque É nóis, velho É nóis, velho Vou queimar o Júlio Mazeta Não, queima ele Queima, queima, queima Queima, queima Queima, queima Ê, boa Nossa, você queimou, velho Valeu, galera Muito obrigado pelo like, favorito Comentário Que você já deixou durante o vídeo E também Se você não deixou E deixa aí, cara É muito importante E eu gosto De ler o comentário de vocês Façam serviços Façam E mandem nos posts Através que eu falei pra vocês No início do Univet Gaming também Valeu Grande abraço Fiquem na paz Fala de mim com seus amigos Já falei Fala de nós Porque We are League of Shadows Certo E tudo mais aí, mano Tamo junto Partiu e fui É nóis, velho Só nas explosões, mano Uhul Lindo demais Se ver essa delícia, velho Ó o motorista do ônibus Baixou até a cabeça ali, tá Nossa De um mazeta do mal, velho Isso é louco Tchau Tchau E aí